Olá, meu nome é Carlos Barradas e hoje vou fazer, vou explicar como pode fazer um anúncio utilizando o Social Media Bar para publicar esse anúncio no Facebook. O Facebook neste momento está a rejeitar os links dos Lazy Millionaires, da mesma forma como rejeito da Empower, então nós utilizamos o Social Media Bar para poder publicar esses anúncios. Então, para isso, vamos aqui fazer um anúncio. Eu vou fazer aqui um anúncio na minha página, na minha página de fãs, portanto eu estou aqui numa página, vou passar para a minha página de fãs, e, ora, onde é que ela está? Aliás, eu estava na página certa, portanto vou aqui para a página de fãs, ok? Para se fazer um anúncio pago no Facebook, deve ser sempre através de uma página de fãs. Neste caso, eu vou utilizar a minha página de fãs, Carlos Barradas Fan, não é? E vou aqui buscar uma imagem, e neste caso vou fazer um anúncio do Silvio Cocheques. Por isso, vou aqui escolher o ficheiro, vou aqui ver se encontro a imagem, aqui está, vou utilizar esta, abrir, e vou, eu já tenho o texto feito, este texto está aqui, e vou copiar o texto, CTRL-V, e vou publicar, ok? Neste caso, ainda não vou utilizar o link, porque se utilizar o link dos leis e milionaires, eu tenho aqui um erro, CONSTRU, 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 EU, se for só emendar, para emendar, basta clicar na imagem, e vou editar aqui a imagem, ok? Vou editar o texto também, tenho aqui um erro, CONSTRU, CONSTRU, aqui, aliás tenho mais, tem, então, CONSTRU, aqui dá um erro, FALTA o S, CONSTRU, 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 Ainda está a erro, exato, CONSTRU, era com o, ok, pronto, então, neste momento, ainda não tenho aqui, o link, vou, buscar o link que eu quero utilizar, para fazer o Social MediaBar, para isso, eu vou querer usar este link, portanto, para chegar aqui, você vai, menu, PT, aqui, no menu, vai, SISTEMAS, aqui no SISTEMAS, é um tom, todos os banners, os links, os vídeos que nós precisamos, se reparar, temos aqui em português, temos em inglês, e temos em espanhol, tem aqui as bandeiras, todos eles são iguais, simplesmente, estão nas respectivas línguas, nós vamos usar, este aqui, ganhar dinheiro já, no anúncio diz, falem, faz estas três coisas, portanto, nós vamos utilizar, um anúncio, que esteja em acordo, com, a publicação, com, com, a página de captura, aqui, está, é este o link, nós vamos usar, então, para eu saber, de onde é que veio o contacto, eu tenho que pôr um tracker, um tracker, é uma palavra, chave, que eu vou pôr, aqui, à frente, do ICOMERCIAL, AD, igual, neste caso, eu vou pôr, por exemplo, cheque, silvio, posso usar, um traço, ou underscore, neste caso, vou usar, traço, e, vou pôr, aqui, PT, PT, quer dizer português, pode ser uma campanha espanhola, ou uma página, inglesa, eu, ponho, PT, e, gosto de pôr, também, FD, para saber que é do Facebook, ok, posso pôr, também, aqui, mais um traço, não vou fazer muito mais, para não ficar, é importante, é perceber, de onde é que vem este contato, portanto, vou copiar, copiar, agora, vou colocar, vou fazer um social media bar, portanto, está aqui o site, do social media bar, aqui onde diz, destination URL, eu vou pôr, colar, e aqui vou pôr, cheque, underscore, silvio, isto é o que vai aparecer, à pessoa, que vai ver o site, portanto, vai aparecer este, vai aparecer este, esta forma, social media bar, ponto com, cheque silvio, ok, aqui, posso pôr, posso pôr, posso pôr igual, posso pôr igual, aqui, colar, aqui também posso colar, e agora, vai precisar de uma imagem aqui, então, eu vou buscar a imagem, lá, esta imagem, que está aqui, onde eu estava a fazer o anúncio, vou copiar o URL da imagem, ok, copiar o URL de imagem, clico aqui, e vou, ao social media bar, e colo aqui, colar, ok, e criar link, vou esperar que ele faça, vou esperar um bocadinho, pronto, está feito, está feito o link, foi muito simples, e agora vou aqui, clico em cima, copiar, vou ao anúncio, e basta colar aqui à frente, colar, deixa sempre um espaço, atenção, deixa aqui um espaço, no fim da frase, e no início do link, eu costumo também pôr, logo no início, o link, portanto, faço duas vezes, o mesmo link, mudo aqui de linha, ok, portanto, coloco o link, aqui no início, e no fim, isto porquê? Porque às vezes o texto é muito grande, e a pessoa quando começa a ler, e às vezes não vê que há um link em baixo, não chega cá em baixo, outras vezes, começa a ler de cima para baixo, e não reparou no link, portanto, é mais fácil, ponham os dois, faça assim, edição concluída, concluir, e está, portanto, agora, se eu clicar aqui, portanto, o Facebook aceitou, não me disse nada, então agora, eu vou clicar aqui, e, vai aparecer, a página de captura, como podem ver, está feito, é muito simples, agora, com o seu anúncio feito, aqui, já pode ir criar o anúncio, porque já tem aqui a publicação, ok, aqui não aparece ainda, mas se eu fizer aqui um refresh, deixe, deixa só carregar outra vez, tenho a internet muito lenta agora, estas horas, não é uma boa hora para fazer vídeos, por isso, está a demorar mais tempo, só esperar um bocadinho, como pode ver, aqui está, ok, isto foi, como colocar, um social media bar, nos seus links, para poder fazer os seus anúncios pagos, no Facebook, esta foi a aula de hoje, despeço-me, e foi daqui, caros barradas, até ao próximo vídeo.